O blog O Eterno Aprendiz está aqui com o vereador Felipe Monteiro. Felipe, uma palavrinha para a população cabulofiense nesse 7 de setembro. Pedir licença para tirar a máscara, um abraço a todo mundo aí do blog O Eterno Aprendiz, um abraço ao Álvaro. Nesse 7 de setembro é muito importante a gente reafirmar a independência do Brasil e que isso não fique apenas em palavras, mas que isso seja em fatos. Que o brasileiro tenha a liberdade e a independência para poder comprar comida, para poder ter o filho na universidade, para poder ter um emprego digno e para poder não passar as humilhações que tem passado nos últimos anos. E que nesse dia 7 de setembro a gente lembre da democracia e a gente lembre da paz entre todos nós brasileiros. Nós não vamos permitir nada que fuja a isso. Grande abraço a todos. Feliz Dia da Independência do Brasil. Muito obrigado, Felipe.